Você que vai prestar um concurso, que vai prestar uma prova, que vai enfrentar o famoso teste de aptidão física, também conhecido como TAF, assiste esse vídeo. Esse vídeo vai ser tutorial, cara, pra você treinar a corrida pro seu TAF. Eu não vou falar aqui sobre TAF, sobre todos os tipos de exercícios exigidos no TAF, mas vou falar especificamente de corrida. Se você precisa fazer lá os 2.400 metros em 12 minutos, esse vídeo é pra você. Se você não tá procurando treinar pra um TAF, nem vou prestar concurso, não vou ter que fazer um teste de 12 minutos, não tenho que correr 2.400 metros nesse tempo, pula esse vídeo. Esse vídeo não é pra você. Esse vídeo não é um conteúdo de corrida convencional. Eu decidi gerar esse conteúdo aqui e, cara, vai ser muito passo a passo mesmo. Esse vídeo vai ser dividido em basicamente dois tipos de treino. Eu já vou explicar pra quem é iniciante e não corre nada ainda e pra quem já corre um pouquinho e quer chegar nos 12 minutos em 2.400 metros. Ou chegar nos 2.400 metros em 12 minutos. Por que eu decidi gravar esse vídeo? Porque eu recebo, gente, sem exageros, diariamente. Antigamente era tipo semanalmente. Hoje em dia tá sendo diariamente alguém me mandando uma mensagem no meu Instagram, lá no meu direct. Professor, como é que eu faço? Eu preciso fazer um TAF? Eu preciso correr 12 minutos? Tenho que fazer lá 2.400 metros? Vou prestar um concurso? Eu passei na parte teórica, saiu a parte prática agora e o pessoal vem desesperado querendo saber treinar. Então eu decidi compartilhar aqui um conteúdo inédito. Ó, eu vou te falar, sendo bem sincero, eu fui pesquisar na internet. Eu fui olhar um monte de canal no YouTube, eu fui olhar no Google, eu li um monte de artigo pra procurar. Falei, deixa eu ver se tem alguém que ensinou de verdade, gratuitamente, como treinar pra um TAF. Você vê muitas dicas, né? Ah, faça isso, faça aquilo agora. Protocolo de treino de graça você vai encontrar nesse vídeo. Não é balela, não. Você pode ir depois no final do vídeo. Se eu não entreguei o que eu tô te prometendo, você pode dar um dislike no vídeo aí, pode deixar de me seguir até. Eu vou te entregar o ouro aqui. Por quê? Porque eu quero que você passe no seu concurso. Depois que você for aprovado no seu concurso, você vai poder treinar a corrida pra maratona, pra meia maratona, pra 10 quilômetros. Seja a distância que você quiser. Mas esse treino específico pra 12 minutos é difícil a gente encontrar. Então, este treino que eu vou passar, esse protocolo de treinos, não é pra uma pessoa que quer iniciar na corrida e desenvolver na corrida e se tornar um corredor. Não. É pra quem quer passar no TAF. Se você quer passar no TAF na parte de corrida, assiste esse vídeo, tá? Tem outros vídeos no meu canal, milhares de vídeos, onde eu ensino os corredores a treinar em corrida, evoluir, emagrecer, seja lá o que for. Esse é específico pra você ser aprovado ou aprovada no TAF. Beleza? Vamos direto pro conteúdo. Gente, é o seguinte, eu vou rabiscar aqui. Vocês peguem papel e caneta aí. Quem é concurseiro, já tá acostumado a estudar, tá sempre com papel e caneta na mão, então anota isso. Você pode tirar foto, dar um print depois que estiver pronto aqui o nosso treino. Mas é legal você ter a sua organização de treinos aí. Vamos direto ao ponto. Pra quem precisa correr 2.400 metros em 12 minutos, precisa obrigatoriamente estar correndo numa velocidade de 12 quilômetros por hora. Ou num pace de 5. É fácil correr nessa velocidade? Não é fácil. Principalmente pra quem é iniciante. Eu não tô falando isso pra te desanimar, você sabe que é difícil. Gente, é um concurso público, pode ser que mude a sua vida, mude a sua carreira. Então você precisa se dedicar pra isso. Uma dica que é óbvia, mas eu preciso dar, né? Quanto antes você começar o seu treinamento, melhor. Isso que eu vou te ensinar aqui não dá pra fazer em uma, duas semanas. Não, esquece. Se você... Ô, Rodrigo, minha prova é daqui a 15 dias. Dá uma dica aí, eu falo assim, cara, reza, porque é só um milagre. Se você é sedentário, não corre nada, não é em duas semanas que você vai correr. 12 minutos, 2.400 metros. Nessa velocidade. Quase impossível. Então, quanto antes você começar a treinar, melhor. Então, eu pensei num cenário aqui de você, quem tá sedentário, quem tá muito iniciante, conseguir correr. Primeira missão é conseguir correr 12 minutos direto. Então, se você ainda não corre hoje nada, a primeira parte desse vídeo, a primeira parte dessa aula vai ser você conseguir correr 12 minutos continuamente. A partir do momento que você já tá conseguindo correr os 12 minutos continuamente, a gente vai fazer um outro... eu vou mudar o protocolo. Um outro tipo de treino pra você conseguir correr em 12 minutos os 2.400 metros. Beleza? São etapas diferentes, o que em treinamento esportivo a gente chama de periodização. E falando em treinamento esportivo, um conceito que eu vou usar aqui, que é por isso que eu falei, se você não vai prestar concurso, se você não vai fazer TAF, nem assiste esse vídeo, cara. Vai assistir outro vídeo e vai te agregar mais. Esse tipo de treino respeita um dos maiores princípios do treinamento esportivo, chamado princípio da especificidade. Ou seja, a gente vai fazer aqui um treino específico pra este fim, correr 2.400 metros em 12 minutos, tá bom? É só isso. Não é um treino que vai te levar pra uma maratona, não é um treino que eu tô pensando em fazer você emagrecer absurdamente, não é um treino que eu quero fazer você conseguir correr 10 quilômetros, meia maratona, não. Depois você até pode. Pô, peguei gosto pela corrida e tal, mas você entendeu, né? É específico. Bom, dito tudo isso, desculpa eu te dar as costas aí algumas vezes, porque eu vou escrever aqui no quadro e eu vou te ficar de costas algumas vezes. Pensando, então, ó, primeira fase, você que não corre nada ainda, vai correr os 12 minutos. Se você já corre um pouco, não, Rodrigo, eu já consigo correr, eu jogo ali meu futebol, eu dou umas corridinhas, mas eu ainda não consigo fazer essa distância. Fica até o fim do vídeo que vai ser a segunda parte do conteúdo, mas acompanha aí que você pode ter algumas sacadas que podem te ajudar também. Então, ó, como é que a gente começa um treino pra quem tá sedentário? Vamos dividir em semanas, né? Vou colocar aqui, ó, semana 1. E aí, cara, da semana 1, eu vou dividir essa primeira fase, lembra que eu falei que precisa de tempo, não existe milagre, se você tá esperando milagre, também pode fechar o vídeo. Mas se você vai treinar regularmente, eu vou te ensinar o passo a passo. Eu vou pegar aqui, de vez em quando você vai ver, eu tô olhando pra ali, que eu coloquei uma cola ali pra não esquecer nada do que eu quero te passar. Você vai fazer um treino, eu vou dividir aqui em 15 semanas. Então, semana 1, semana 2, semana 3, semana 4, 5, 6, 15. 15 semanas. Aí são semanas iguais, aqui e tal, aqui tudo semana. Na primeira semana, o que você faz se você está inativo, sedentário, não tá correndo nada? Eu vi outro dia, eu fui pesquisar, né, sobre treinos pra TAF, e eu vi algumas pessoas falando assim, ah, se você é iniciante, começa correndo leve aí 30, 40 minutos. Pensei, oi? Pessoal, às vezes, não corre nenhum minuto? Como é que vai correr 30 minutos leve? Não dá, é impossível. Fica muito viagem. Então, eu vou te dar aqui um protocolo mesmo, pra você aplicar e conseguir correr os 12 minutos. Depois, conseguir correr os 12 minutos mais rápido pra chegar naquela distância. Entendeu? São duas fases. Primeira fase, correr 12. Segunda fase, correr os 2.400 metros nos 12 minutos, tá bom? Então, ó, o que você faz na sua primeira semana? Você vai começar com uma caminhada. Fala, ah, Rodrigo, eu não tenho tempo pra perder, não. Mas vai. Caminhada de 20 minutos. Lembra que eu falei que esse vídeo não é um conteúdo normal? Normalmente eu passo pros meus alunos, alunos do programa Bora Correr, eu sugiro que eles façam treinos a partir de 40 minutos. Pra ganhar condicionamento físico, pra melhorar o VO2, pra depois chegar aí subindo esse volume pra uma hora de treino, pra chegar nos 10 quilômetros. A minha meta pros meus alunos é que eles consigam correr continuamente por uma hora. Pra um concurseiro que precisa correr 12 minutos, ele precisa fazer um treino de ele vai correr uma hora continuamente? Lembra que eu falei da especificidade? Não. E outra, concurseiro que tá estudando pra um concurso, ele precisa de tempo pra estudar. Então, o seu treino físico, ele tem que ser o mais enxuto possível, ele tem que ser otimizado. Eu respeito muito o seu tempo, então por isso que eu preparei esse conteúdo pra você. Então ó, primeira semana, todos os treinos que eu vou te passar aqui, todos, pra você não precisar esquecer, serão de 3 vezes por semana. Você pode eleger aí, segunda, quarta, sexta, terça, quinta, sábado, escolha o dia e horário que for melhor pra você, encaixa com a sua rotina de estudos aí pro seu concurso, mas serão 3 vezes por semana, tá? Então todos eles, 3 vezes por semana. Eu não pus aqui, mas eu vou por agora, né? A nossa meta é correr os 12 minutos, tá? Essa é a meta principal que a gente vai conseguir atingir com esse vídeo. Então primeira semana, apenas uma caminhada de 20 minutos. Qual o ritmo? Um ritmo confortável, um ritmo moderado. Não precisa sair na primeira semana uma caminhada super acelerada. Gente, obviamente que se eu pegasse cada aluno meu individualmente, como eu faço no programa Bora Correr, que eu dou uma assessoria individual pra cada um, eu converso com cada um, não é um vídeo no YouTube, né? Ali eu consigo trabalhar melhor o conceito da individualidade biológica, né? Esse vídeo milhares de pessoas vão assistir. Então eu vou tentar colocar um protocolo de treinos meio que padrão, meio que entre aspas, uma receita de bolo. Você pode ajustar de acordo com o seu nível de construção físico. Pode ser que se acelere um pouquinho o processo, pode ser que você desacelere um pouquinho esse processo, de acordo com o que ficar mais justo, mais confortável pra você. Pô Rodrigo, tá muito difícil seguir essa programação que você passou. Dá uma ajustada. Eu vou explicar como espaçar melhor isso. Se você tiver mais tempo pra treinar, melhor ainda. Se você tiver menos tempo e precisar acelerar, cortar algumas semanas daqui, pô, sua prova é daqui, não é daqui a 15 semanas, é daqui a 10 semanas. Talvez você vai ter que ajustar o que eu vou fazer. Ninguém vai mudar a data da sua prova porque, ah, ainda não treinei pro TAF. A dia é data da prova aí, né? O edital saiu, você sabe o que você tem que fazer. Então dito isso, isso aqui não é uma regra universal que vai valer pra todo mundo, mas eu tentei achar um meio termo. Ajude a maior quantidade de pessoas possível, tá bom? Então ó, caminhada 20 minutos. Você vai fazer isso 3 vezes por semana, já falei, né? Mas eu vou escrever aqui pra não ficar a dúvida. 3 vezes por semana, caminhada de 20 minutos. Só isso. Caminhou 3 vezes por semana, 20 minutos. Na segunda semana de treinos, então você começou lá a sua semana 1, você só caminhou. Na segunda semana você já começa caminhar. Então ó, vou por aqui, caminha 4 minutos e corre. Vou por aqui e corre. Segunda semana de treinos, você vai caminhar 4 e correr 1. Como que eu vou caminhar 4 e correr 1? Você vai caminhar naturalmente. Tempo total de treinos, já tá aqui ó, é o mesmo, tá? 20 minutos. Gente, especificidade. Pros meus alunos, eu começo de novo com 40 minutos. Pra chegar em uma hora. Ah, professor, eu tenho mais tempo livre, eu não tô precisando estudar tanto assim. Eu consigo me dedicar e fazer 40 minutos de treino. Posso? Pode. Mas eu quero enxugar. Eu quero deixar, se você fizer em 20 minutos, tá beleza. Tá bom? Rodrigo, mas o TAF são só 12 minutos. Eu sei, mas a gente vai chegar nesse formato. Faz um treino de 20 minutos. Pra aumentar a sua capacidade cardiorrespiratória. Pra melhorar o seu VO2 máximo, né? A sua capacidade de capturar o oxigênio da atmosfera e transformar a energia. Quanto mais tempo tiver, quanto mais volume de treino você tiver, mais rápido a gente chega nesse objetivo. Mas tentando otimizar, beleza? Caminha 4 e corre 1. Esse 1 minuto não é um tiro. Eu vou falar de tiro daqui a pouco. Principalmente pra quem já corre, tá? É outro protocolo. Isso aqui é literalmente apenas conseguir correr por 1 minuto. Você vai caminhar. Então é fácil, né? Pô, um simples cronômetro resolve o seu problema. Você marca lá, ó. Caminha 4 minutos. Pum, ligou o cronômetro. Quando chegar em 4 minutos, você vai correr. Corridinha. 1 minuto. Passou 1 minuto, você volta a caminhar. Caminha de novo mais 4 minutos. Passou os 4 minutos de caminhada? Pumba, corre de novo 1 minuto. Você vai fazer então esse processo. Corre 4 e 1. Aqui, obviamente, dá 5 minutos. Você vai repetir esse processo 4 vezes pra dar 20 minutos de treino. 4 ciclos ali. Anda 4, corre 1. Anda 4, corre 1. Beleza? Você vai fechar 20 minutos de treino. De novo, posso fazer um pouco mais? Pode? Ah, hoje eu tô com tempo. Vou fazer 25, vou fazer meia hora. Beleza. Mas eu quero que você entenda essa escala que eu quero que você siga. Terceira semana. Você vai não ficar escrevendo caminha toda hora aqui. Você vai caminhar 3 e 30 e vai correr 1 e 30. Ou seja, o tempo de caminhada diminui na terceira semana. Em vez de caminhar 4 e correr 1, você vai caminhar 3 e 30 e correr 1 e 30. Você aumentou 30 segundos o seu estímulo de corrida. Vai fazer isso 3 vezes por semana. Caminhou 3 e 30, correu 1 e 30. 3 e 30, 1 e 30. Vai fazer isso durante 20 minutos. Só isso. Qual o objetivo? Você vai entender o objetivo. Vamos pra segunda, terceira, quarta semana. Aí você vai pra 3 e 2. Você vai caminhar 3 minutos. Vai correr 2 minutos. Você começou correndo 1, foi pra 1 e 30, foi pra 2. E agora a gente vai dando uma sequência nisso. Vou te dar as costas um tempinho aí. Pera aí. Semana 5. Depois você vai dar um print na foto. Você vai aqui pra 2 e 30 e vai correr 2 e 30. Esse aqui é o momento que você tá correndo o mesmo tempo que você caminha. Então você caminhou 2 e 30 e correu 2 e 30. 2 e 30, 2 e 30. Fez lá 4 vezes. Vai fazer 20 minutos. Quinta semana. Sexta semana. Você vai pra 2, 4. Não, pera aí. Vou colar aqui direito. 2 e 30. Você vai pra 2 e 3. A gente grava, né? São 2. Então, gente, 2 e 3. Você tá diminuindo o tempo de caminhada e você tá aumentando o tempo de corrida. E esse tempo de caminhada, muita gente erra nisso aqui. Então fica ligado nesse ponto. Você pensa, agora o próximo eu vou andar 1 e correr 4 e depois eu vou correr direto 12. Não, não funciona assim. Esse tempo de intervalo é importante pros seus batimentos cardíacos diminuírem. É uma adaptação do treino. Então isso a gente chama de estímulo-intervalo. Estímulo-intervalo. Quando a gente faz musculação, por exemplo, a gente faz isso, né? A gente faz lá uma série de musculação. Pega um exercício lá pro braço, por exemplo. Eu faço lá, por exemplo, 10 movimentos. É um estímulo pro músculo. Depois eu faço o quê? Eu dou um intervalo. Um descanso. Esse tempo de caminhada é um intervalo pro seu coração, pro seu miocárdio, que ele é um músculo. Lembra? A gente tá adaptando o seu miocárdio pro estímulo que a gente precisa, que é de conseguir correr 12 minutos. A gente tá aumentando o volume gradualmente dos treinos, tá bom? Então, ó, semana 6, semana 7, aí eu vou pra caminhar 1,30 e vou correr 3,30. Eu já fui aumentando, eu fui diminuindo. Aí vai chegar uma hora aqui, ó, que a minha sugestão pra você, em vez de diminuir mais ainda esse intervalo, a gente estabilizar o intervalo. Aqui foi só menos tempo, né? Depois a gente vai ficar caminhando 2 minutos de intervalo. Eu acho que funciona melhor. Então aqui, ó, semana 8, a gente vai caminhar 2 e vai correr 4. Eu vou já um pouco mais adiante aqui, tá? Pra não parar toda hora. Aí depois a gente vai pra semana, só ver se tá certo aqui a minha régua aqui, tá? Aí depois a gente vai pra 2 e 5. Aí depois a gente vai pra 2 e 6. Aí aqui, gente, pra não ficar repetitivo, ó, aqui vai manter, né? Aqui tá escrito caminhada, 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 caminhada. Aqui esses 2 minutos vão manter até o final. E aqui, ó, cada semana, fica ligado nisso, você vai aumentando 1 minuto por semana. 1 minuto de estímulo de corrida a cada semana. Ó, então, ó, você começou a correr ainda 1 minuto. Fica ligado nisso. 1 minuto. Na segunda semana, você começou a correr 1 e 30. Na terceira semana, 2. Na quarta, né? 2, 2 e 30. 3, 3 e 30. Aí você vem aqui, ó, 4, 5, 6. A cada semana você vai aumentar. E a gente vai chegar ali, ó. 7. Na semana, 11. 8, 9, 10, 11. E na última semana, você vai estar correndo 12 minutos. Como é que vai ficar isso na prática? Se ainda ficou dúvida, ó, vamos lá. Pode ser que gere dúvida. Primeira semana de treino, você vai apenas caminhar 20. Segunda semana, você caminha 4 e corre 1. 4 e 1 durante 20 minutos. Deu 20 minutos, acabou o treino. Pronto, vai tomar banho e vai estudar. Posso fazer um pouco mais? Pode. Pode fazer até 1 hora, tá? Mas eu sei que você não tem esse tempo agora. Você precisa passar numa prova de apenas 12 minutos. Não precisa treinar pra fazer 1 hora de corrida, tá? É 3 e 30, 1 e 30, 3 e 2, 2 e 30, 2 e 30. Ou seja, a cada estímulo de caminhada tem um estímulo de corrida. Acabou o estímulo de corrida, volta pro estímulo de caminhada, tá? Não vai confundir. Fala assim, ah, o professor mandou eu caminhar 2 e 30, beleza, e correr 2 e 30. Ah, acabou o treino. Não, o seu treino não dura 5 minutos. Você vai voltar pra cá e vai caminhar de novo. Pode ter ficado claro, mas eu prefiro explicar melhor pra não ficar nenhuma dúvida, tá? E aí, cara, você vai vir pra cá. Vai seguindo, vai seguindo, vai seguindo. Pode acontecer o seguinte, professor, tá difícil pra mim caminhar 3 e correr 2. No final dos 2 minutos eu tô bem cansado. Eu não vou conseguir na semana seguinte aumentar pra 2 e 30. Eu não tô adaptado pra isso ainda. O que você faz nesse caso? Você repete. Você pode repetir. Por exemplo, tô dando um exemplo, tá? Você pode repetir essa semana. Em vez de avançar, você repete. Tudo depende, gente, do seu tempo. Tem gente que não tem 4 meses pra treinar. Isso aqui leva pouquinhos de semanas. 3, 4 meses, né? Tá ali mais perto de 4 meses do que de 3. Então, leva tempo. Pô, mas eu não tenho tempo. Eu tenho menos tempo. Eu vou avançar mais. Eu não vou avançar de 30 em 30 segundos aqui no começo. Eu já vou de 1 em 1 minuto direto. Pode ser uma opção, cara. Você corre 1, depois corre 2, depois corre 3, depois corre 4, 5, 6. Ou então, ah, eu não vou de 1 em 1 minuto. Eu vou de 2 em 2 minutos aqui. Ah, eu vou correr 4, depois eu vou correr 6, depois eu vou correr 8, depois eu vou correr 10, depois eu vou correr 12. É uma forma de você ter uma progressão. Um de outros princípios do treinamento esportivo é o princípio da sobrecarga. Você conseguir aumentar gradualmente esse tempo. Então, eu acredito que isso aqui... Gente, isso aqui não é fácil. Pra você, pra eu conseguir simplificar todo o treinamento esportivo de corrida nisso, leva muito tempo. Poder mastigar assim pra vocês. E eu faço questão que vocês sigam realmente esse protocolo. Aí, beleza. Você vai chegar lá, então, ó. Só pra fechar, né? 5 e 2. Aí você vai pensar, pô, 5 e 2 são 7 minutos. Aí eu vou caminhar mais 2, certo? 5 e 2, 7. Caminhar mais 2, 9. Aí eu vou correr 5 de novo? Não, você pode correr até fechar 20. Você vai fazer isso até 20 minutos. Então, às vezes, só pra... Às vezes o raciocínio vai mais rápido do que eu quero falar. Às vezes você vai estar num processo aqui, ó. Que essa conta não fecha exato, tá? Então, ó. Vamos de novo. Caminha 2 e corre 5. São 7 minutos, tá? Você vai fazer isso quantas vezes? Até fechar 20 minutos. Ponto. Dependendo. Ah, posso passar um pouquinho? Pode. Não quero que você faça menos, tá bom? Então, você pode organizar a sua agenda aí pra isso. E aí você vai dando sequência. 8, 9, 10, 11, 12. Quando chegar aqui no 12, o que você vai ter feito? Você caminhou 2. Correu 12. Então, deu 14 minutos de treino. Certo? Legal. Aí você caminha 2 de novo. São 16 minutos. Aí você corre mais 4 minutos pra fechar 20. Pronto. Beleza? Ah, mas eu não quero mais. Eu quero só correr até 12 minutos. Eu não sugiro você parar nos 12 minutos ou 15 de treino. Por quê? Porque 20 minutos vai te promover um pouco mais de ganho cardiorrespiratório. Vai melhorar um pouquinho a sua capacidade cardiorrespiratória pro próximo estágio que a gente vai. Vou até virar essa folha. Então, ó, se quiser dar um print à hora essa, esse aqui é o treino que eu quero que você siga, se você ainda não consegue correr 12 minutos continuamente. Você vai seguir todas essas semanas de treino. Treinando 3 vezes por semana, chegou aqui no final, você vai estar conseguindo correr 12 minutos direto. Beleza? Esse é o primeiro ponto. Não é pra você correr 20 minutos direto. Se isso aqui for se dando sequência, você vai chegar. Vai correr 20, 30, 40, 1 hora. É o que eu passo pros alunos do bora correr. Isso aqui leva mais tempo, de acordo com o nível de cada um. Mas você vai conseguir chegar à sua meta primeira, que é correr 12 minutos direto. Agora vamos pro segundo ponto, que é correr 12 minutos em 2.400 metros. Então, ó, vamos aqui, ó. Tchan, 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 tchan. Não tem edição, é direto mesmo, ó. Como é que a gente faz agora pra diminuir o pace? O que é pace? Talvez você seja iniciante na corrida, iniciante em concurso. Pace é o seu ritmo. É quanto tempo você leva pra fazer cada quilômetro. Pra você conseguir fazer os 2.400 metros em 12 minutos, você precisa correr um pace de 5 ou o equivalente a 12 quilômetros por hora, tá? Se você for fazer uma pista... Normalmente, os testes, muitas organizadoras de testes aí fazem pista de 400 metros, né? Cada volta, se você for fazer numa pista de 400 metros, você tem que dar 6 voltas. Normalmente é isso. Cada volta, você tem que fazer quanto? Você tem que fazer 2 minutos numa pista de 400 metros. Normalmente são feitos assim, né? Então você tem que pensar, cara, tô conseguindo dar uma volta na pista? Tô conseguindo fazer 400 metros em 2 minutos? Você vai fazer, cara, 6 vezes, né? 6 vezes 4, 24, 2.400 em 12 minutos. É isso que eu tenho que fazer. E aí, como é que a gente faz pra aumentar a nossa velocidade? Pra você que já passou por aquele estágio anterior, já tô conseguindo correr 12 minutos direto. Aí eu vou te sugerir, depois que você tiver atingido aquela meta, aquela primeira meta, passou aquela semana, pô, professor, eu tô conseguindo correr. Ou se você chegou aqui no vídeo, você já é uma pessoa que já consegue correr 12 minutos direto, mas não consegue fazer os 2 e 400, como é que a gente faz pra aumentar a velocidade? Eu vou te passar agora 3 tipos de treino. Então, aquele protocolo é um. Você faz até um determinado momento. Daqui pra frente é outro, tá? Então, ó, fica ligado. Eu vou sugerir pra você 3 tipos de treino. Treino A, treino B e treino C. Cada dia da semana, vou dar um exemplo aqui, tá? Segunda-feira, quarta-feira, sexta-feira. Exemplo, tá? Você vai escolher o dia da semana que você quiser. São 3 treinos por semana. O treino A é um treino que a gente chama de intervalado, tá? Então vai ser o dia do intervalado. Intervalado. O treino B é um treino que a gente chama, eu considero, eu chamo ele de fartlek. E você, a gente vai fazer adaptado, gente, pra, pros 12 minutos. Voltado pro TAF, agora sim, pros 2.400 metros em 12 minutos, que é a nossa meta, né? É o nosso alvo, beleza? E o terceiro treino da semana vai ser um simulado. Ainda falando de princípios do treinamento esportivo, eu já falei da especificidade, mas só pra você entender a importância de fazer um treino específico nessa fase de preparação pro TAF, É porque não adianta nada você correr super confortável, eu consigo, eu tenho fôlego suficiente, professor, pra correr 10 quilômetros. Não tem nada a ver, nada garante que você vai conseguir correr os 2.400 metros em 12 minutos. Nada garante. Porque uma coisa é específica, uma coisa é eu conseguir correr 10 quilômetros em uma hora. Se eu corro 10 quilômetros em uma hora, meu pace é de 6, e eu preciso de um pace de 5, tá? Então, assim, não se iluda achando que, ah, eu já jogo um futebolzinho aqui, cara, correr 10, 12 minutos pra mim não é nada. Só que você tem que correr em uma intensidade forte, uma intensidade alta. Por isso a sugestão de um protocolo de treinos, tá? Então aqui, ó, o que eu vou sugerir pra você nesse intervalado? Você vai fazer de 6, vou colocar aqui do lado, tá, ó, de 6 a 8 tiros nesse treino. É um treino de tiros. O que é o tiro? O tiro é um estímulo de corrida, é uma alta intensidade. Naquele esquema anterior, você tava vindo correndo, caminhando, correndo e caminhando, até conseguir correr direto, correr contínuo. Aqui no treino intervalado, não vai ser uma corrida contínua, vai ser uma corrida fracionada. O treino de tiros, o treino intervalado, o próprio nome já diz, por que ele chama intervalado? Porque ele tem intervalo, tá? É isso. Isso define um treino intervalado, ele tem um intervalo, ele tem uma pausa. Por que a gente coloca uma pausa num treino de corrida? Justamente pra gente, fracionando essa corrida, a gente consegue elevar a intensidade. A gente elevando a intensidade, a gente consegue elevar o seu VO2 máximo, sua capacidade cardiorrespiratória. A gente consegue mexer com o seu limiar anaeróbico também, enfim. Não vou deixar um treino, um vídeo chato, todo fisiológico aqui. Mas só pra você entender a importância de fazer esse tipo de treino. É um treino que vai permitir a sua velocidade subir. Lembra da especificidade? Essa fase do treino, você precisa aumentar o quê? A velocidade, beleza? Você precisa correr mais rápido, você precisa conseguir chegar nesse nível aqui. É correr mais rápido. E pra correr mais rápido, a gente faz treinos específicos de velocidade. Todo esse protocolo de treinos aqui vai ser voltado pra velocidade, tá bom? Então esse treino intervalado, o que você faz? Como é que você faz esses tiros? Você vai fazer, por exemplo, um aquecimento ali. Você pode fazer um aquecimento ali de 5 minutos, uma caminhada, um trotezinho, um aquecimento geral, tá? Depois de estar com o corpo preparado pro exercício, é um treino bem intenso. Tem que estar de alta. O volume é pequeno, mas a intensidade é alta. Você vai fazer de 6 a 8 tiros. Eu sugiro você tentar fazer os tiros de 2 minutos com 3 minutos de intervalo. Então esse é o cara, ó. Por que você vai fazer 6 tiros de 2 minutos? Porque é o que você precisa estar desenvolvendo pra fazer essa distância. Você tem que ter como alvo, cada vez que você correr 2 minutos, conseguir fazer 400 metros. Na verdade, claro que isso aqui é só um treino, porque no dia do TAF você vai ter que correr direto. Eu já vou chegar lá, tá? Mas é uma maneira de estimular a sua velocidade, fazer você sair da sua zona de conforto e correr mais rápido. Por isso a gente coloca intervalo. E aí 3 minutos de intervalo? Pô, não é um intervalo muito grande? Não, é um intervalo suficiente pra você estar totalmente descansado pra fazer o próximo tiro. Se você tá com tempo e tá um pouco mais afim de se dedicar pro treino mesmo, eu sugiro em vez de você fazer 6, você tentar fazer 8. Se você nunca fez, obviamente, começa com 6 tiros. Depois de um tempo você tenta fazer 7, outro até fazer 8, que vai passar um pouquinho desse volume. Mas cara, pensa comigo. Se você fizer um treino de 6 tiros de 2 com 3 de intervalo, é um treino que demora meia hora. 30 minutinhos de treino, beleza? É um pouco mais longo do que a gente tava fazendo antes, mas é porque agora o sarrafo tá subindo, né? Você tá chegando mais próximo do seu objetivo. Então vale a pena fazer. E se você fizer 8 tiros, vai durar 40 minutos o seu treino, tá bom? Então, esse treino é uma vez na semana. Tem gente que erra, pega essa informação jogada no vento. Ah, preciso fazer treino rico. Ah, preciso fazer treino intervalado de alta intensidade. Aí você vai lá e só faz treino de tiro. Ah, mas eu preciso aumentar a velocidade, professor. Eu sei, mas se você só fizer treino de tiro, você vai ficar bom no tiro. Você precisa ficar bom nos 12 minutos, não nos 2. É um treino, tá? Por isso que a gente coloca na quarta-feira um fartilec, que é um treino... Fartilec é um treino que é um treino contínuo, mas de intensidades variáveis, né? A gente brinca, a gente chama ele de forte e fraco. É o apelido do treino fartilec. Que tem o objetivo também de fazer você correr mais forte, intensidade mais alta, mas aí você vai correr mais forte e mais fraco. Pra que isso? Pra melhorar a sua resistência de velocidade. Diferentemente do tiro, que você dá um tiro muito forte de 2 minutos, uma porrada lá. E depois você praticamente para, você vai caminhar bem devagar, quase parando mesmo. É um intervalo de descanso. No fartilec não. Você vai correr e vai correr. Vai correr e vai correr. Minha sugestão aqui pro fartilec, você vai correr 2 minutos forte e você vai fazer 3 minutos fraco. Esse treino aqui do fartilec, 2 forte e 3 fraco, tem outras opções? Tem? Você pode fazer 2 forte e 2 fraco. Você pode fazer 3 e 3. Você pode brincar até um pouco com isso. Só pra ter um protocolo. Só pra você ter o que seguir. Tá? Se fosse eu no seu lugar e fosse treinar pra um TAF, eu seguiria exatamente isso. 2 forte e 3 fraco. Lembrando que esse 3 fraco não é de caminhada. No fartilec em nenhum momento tem caminhada. Gente, esse treino aqui não tem caminhada mais. Ou é tiro e intervalo, ou é corre e corre, ou é corre e direto. Já vou explicar esse de baixo, tá? Então aqui, 2 forte e 3 fraco. Forte e fraco baseado no quê? Baseado na sua velocidade que você conseguiu lá na nossa folha anterior nos 12 minutos. Então você já tá conseguindo correr lá 12 minutos direto. Vamos supor que a sua velocidade média seja de 10 km por hora. A gente sabe que não é suficiente. A gente precisa de uma velocidade de 12 km por hora. Então o objetivo desse treino fartilec é fazer você correr mais forte esses 2 minutos do que daquela velocidade que você tá acostumado. Vai literalmente te tirar da zona de conforto. Vai puxar a sua velocidade pra cima. Tudo isso que a gente tá fazendo é voltado pra aumentar a sua velocidade. Então o treino de tiro é um treino intervalado, é pra aumentar a velocidade. O treino fartilec é um treino também pra aumentar a sua velocidade. Então você vai correr 2 forte e 3 fraco. Quanto forte, o mais forte que você conseguir correr dentro de 2 minutos. Quão fraco esses 3 minutos? Aí você vale a pena literalmente tirar o pé. É quase um trote. É uma corrida mais devagar. Mas não é uma caminhada. Beleza? É pra fortalecer o seu miocárdio, o seu coração, o seu sistema cardiorrespiratório. É um treino difícil, gente. Não é um treino molezinha, não. Todos esses, na verdade, né? Mas você já tá num nível que você precisa de meta. Você precisa bater isso aqui, ó. De qualquer jeito. Senão você não passa no seu concurso. Você não vai ter o seu salário lá que você quer. Que você sonhou, que você estudou. Passou na parte teórica e é reprovado na corrida porque não treinou. Ou porque não sabia treinar. Agora você não tem essa desculpa. Agora você sabe como treinar. Tô te ensinando aqui no YouTube, tá bom? Aproveitar esse momento. Se você não é inscrito no meu canal do YouTube, aproveita agora pra se inscrever. Deixa um curtir se você tá curtindo essa aula aqui. Indica pros seus amigos concurseiros. Aí acho que vai ajudar outras pessoas também, tá bom? E aí, cara, o terceiro treino da semana é um simulado. Como é que é esse simulado? Você vai correr literalmente 12 minutos só. Como assim 12 minutos só? Pô, professor, você passou treino de 20 minutos? Você passou treino de 40 minutos? Se for contar o intervalo e tal. E esse aqui é um treino de 12 minutos. Esse é um treino simulado. É como se você estivesse no dia da sua prova. Você vai lá e vai fazer o seu aquecimento ali e tal. Um trotezinho, uma caminhada, uns alongamentos. Aquecimento que você gostar de fazer. Eu gosto de fazer um alongamento mais dinâmico, né? Ou tanto estático como dinâmico. Uma movimentaçãozinha, uma corridinha no lugar, uma caminhada ali. Tô pronto pro exercício. Tipo, 5 minutos. Nada de super exagerado, tá bom? Tá pronto pra correr? Na hora que você der a partida... Importante aqui, cara. Esse aquecimento, vou te dar uma dica bônus aqui. Vale pro dia do seu TAF. Vale pro dia do seu TANST. Não comece o seu TAF. Ó, chegou a hora da sua prova. Você vai lá correr os 12 minutos agora. Você tava lá sentadão, de boa, levantou e vai pro TAF. Não. Aqueça bem. Aquecimento nada mais é do que uma preparação pro exercício. Pra você estar num estado de prontidão neurofisiológico. Então, antes de começar os 12, você tem que estar, tipo, suando já. Frequência cardíaca já tem que estar mais alta. Então, esse aquecimento já te prepara pra essa cacetada que vai ser o seu simulado ou no dia da prova mais ainda. Então, não negligencie essa parte de aquecimento. Aqueça mesmo. Esteja preparado ali, ó. Adrenalina já alta. E aí, cara, quando começar, você vai marcar no seu cronômetro o start, o início e, ó, porrada. E aí, são 12 minutos. Quando der os 12 minutos, você para e vê a distância que você fez. Pô, tô longe ainda. Pô, fiz 12 minutos e eu fiz 2 mil metros. Tá correndo numa velocidade de 10 por hora. Você precisa aumentar a velocidade. O que você precisa fazer? Mais semanas disso aqui. Eu acredito de verdade que o seu pace vai baixar não é com uma semana de treino. Não é fazer, ah, fiz segunda, quarta, sexta, beleza, bati o meu recorde pessoal. Meu pace chegou no objetivo ideal. Isso aqui, pela minha experiência, leva mais ou menos, não é pra você ficar chateado, não, mas mais ou menos de 4 a 8 semanas. Pode demorar mais, pode demorar menos, mas programe-se pra conseguir fazer tudo isso. Pra chegar numa corrida de 12 minutos. Gente, não adianta nada. Eu vejo pessoas que, ah, professor, eu tô sedentário, eu nunca corri na vida. Aí você vai direto fazer isso aqui, cara. Fazer tiro. Como é que você vai correr 2 forte e 3 fracos se você não consegue correr nem um minuto? Entende? Quando eu falei que fui pesquisar sobre treinos pra TAF, eu via essas informações. Eu via profissionais falando isso. Especialistas em TAF até. Eu falava assim, gente, ah, se você é iniciante, começa com 30 minutos de corrida leve. Eu falei, caramba, como uma pessoa iniciante consegue correr 30 minutos? Não consegue. Se você conseguisse, pô, era fácil passar no TAF, né? Então, gente, espero que esse conteúdo aqui, ó, você consiga de verdade aplicar. Depois que você passar e for aprovado no seu TAF, volta aqui nesse vídeo. Lembra do Rodrigo Bicudo? Lembra aqui do canal do YouTube? Volta aqui e comenta. Fala, professor, eu segui esse protocolo e passei. Eu vou ficar muito feliz de saber. O que eu vou ganhar com isso? Absolutamente nada. Se quiser mandar uma mensagem no meu direct no Instagram, eu adoro receber esse tipo de conteúdo. É aquela coisa que faz meio que a gente curtir fazer o que a gente faz. Eu tô aqui, cara, levando o tempo que eu tenho que levar pra gravar esse vídeo, pra passar essa informação pra você, porque eu quero de verdade que você passe o seu concurso. Teve muita gente que me ajudou na minha jornada, tanto profissional como de atleta amador e tal. E eu acho que eu não faço mais do que minha obrigação de retribuir isso. Então, se você tava meio perdido nos seus treinos de corrida, pô, não fazia ideia de o que fazer, ó. Aqui, ó, vamos voltar. Você começa por aqui, cara. Caminhando, caminhando e correndo, caminhando e correndo, aumentando, aumentando, aumentando. Pô, já tô, já consegui, Rodrigo. Fiz lá, tô correndo 12 minutos. Pode ser, gente, você leve menos tempo. Você não leve 15 semanas pra correr 12 minutos direto. Você vai perceber, nosso corpo não é um robô, né? Não é um motor, ah, programado. Não, às vezes a fisiologia nos surpreende positivamente. Às vezes você tem um lastro fisiológico, né? Lá de trás, pô, que te permite avançar um pouco mais rápido. Beleza, Rodrigo, já tô conseguindo correr 12. Tô conseguindo correr 15 minutos direto. Cara, não perde tempo. Pro TAF, já vem pra cá. Aí você começa os seus treinos de velocidade. Treino A, treino B, treino C, três vezes por semana. E é o que eu faria no seu lugar se eu fosse fazer um TAF. Beleza? É uma coisa que eu não comentei, eu falei no começo do vídeo e acabei esquecendo de falar. Eu tenho um pouquinho de experiência nessa parte de TAF, porque eu, quando fui mais jovem, hoje eu tenho 40 anos, quando você tá vendo esse vídeo. Mas quando eu tinha 19 anos, eu fui do exército. Eu sou o segundo tenente da arma de infantaria do exército brasileiro. E no ano que eu servi o exército, a gente tinha competições, né? Entre os batalhões e tal. E eu ganhei o prêmio de combatente de melhor aptidão física do ano que eu servi o exército. E a prova eliminatória era o TAF. Era uma correnta de 12 minutos. E eu fui o campeão. Então, assim, eu corria muito bem. Cara, na boa, se eu soubesse de tudo isso na época, eu não tinha nem feito a faculdade de educação física ainda, nem as pós-graduações que eu fiz, nem os cursos que eu fiz. Nem existia o programa Bora Correr, nem tinha criado o meu método de treinamento ainda. Mas eu já gostava muito disso e fiz muitos TAFs. Importante você que passou num concurso, ou tá estudando pra um concurso, tenha essa informação. Continue treinando corrida, porque você vai fazer o TAF, você não é uma vez só. É todo ano, em determinadas áreas de atuação, é a cada seis meses, são dois TAFs por ano. Então você vai precisar se manter fisicamente ativo. Cara, daria pra te dar outras dicas, tantas de TAF, né? Como alimentação, como se manter dentro do peso, se manter saudável, equilibrar a sua rotina de estudos, de sono, de descanso, isso também é importante. Mas esse vídeo ia ficar longo demais. Mas de verdade, espero que você tenha curtido esse vídeo. Se você curtiu, cara, alguma dessas dicas, se fez sentido pra você, deixa um curtir nesse vídeo. E de verdade, compartilha com algum amigo seu que vai prestar concurso, que tá pensando em passar num TAF. E se você quiser mais informações sobre o meu trabalho, quiser acompanhar mais conteúdos de corrida, se inscreve aqui no canal. Toda semana tem vídeo novo, ativa o sininho aí pra receber as notificações. E a gente se vê no próximo vídeo. Um abração pra você, ótimos treinos e boa sorte no seu TAF. Valeu, tchau, tchau.